E aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar, começar uma série, né, que eu vou dar a minha opinião sobre a beleza dos carros, tá bom? O primeiro carro hoje que eu vou avaliar, né, falar o que eu acho sobre a estética dele, a beleza, é o Hyundai ix35. Uma SUV relativamente, não é tão nova, né, já deve fazer uns 3 anos que ela foi lançada, né, vamos dizer, chegou meio no lugar da Tucson, né, ela é uma SUV, né, aqui na verdade, eu não vou trazer as fotos dela, tá? Se vocês quiserem ver as fotos dela, dê uma procurada na internet, né, pra vocês verem como ela é exatamente, mas eu vou falar o que eu acho sobre a beleza dela, né. Eu realmente acho, eu não acho ela tão bonita na parte da frente, né, eu acho que talvez a estrutura dela, ela não é tão robusta, né, mas eu não acho ela muito bonita a frente dela. A traseira eu acho um fro bem bonito, branca, prata, não sei se é preto, qualquer cor, eu acho que vai cair bem nela. Eu acho uma, ela é bonita por dentro, também um acabamento perfeito, né, os bancos tem um tecido muito bonito, o couro, né, é muito bonito, no volante, tudo é muito bonito. Eu acho que é um conjunto que realmente dá certo, né, essa linha da Hyundai também é sensacional, né, tudo que vem da Hyundai, né, os veículos novos, estética, parece que são uma cobra-prima, né, a coreana Hyundai, né, que há muito tempo atrás era péssimo, pelo amor de Deus. Os caras eram horríveis, e agora, né, com essa linha, né, a Zira e X35, né, tem o AKB20, né, vai, que mais? Tem, nossa, tem muito mais, Veloster, Santa Fé, né, mas essa é de X35, né, eu acho que ela é a chuva menos bonita da Hyundai. Né, mas então, agora, eu vou mostrar agora, tá mostrando aí o meu crivo, né, as notas gerais. Vamos ver a estrutura dela, né, o porte dela, eu dou nota 8, né, conjunto ótico, dianteiro, dou nota 7, traseiro, eu dou 8, né, geral, se eu tivesse que escolher uma nota, eu daria 8,5. Né, a média, eu não consigo pensar aqui, mas vai aparecer aí, né. Muito obrigado por acompanharem esse vídeo, tá bom, galera, dêem like, se inscreve no canal, vejam as outras análises de estética dos carros, tá, tchau. Fui.